Apresado internauta, você sonhou com borboleta monarca? A borboleta monarca, ela é laranja e preto, né? E a história de vida dela, o histórico dela é sensacional. A superação, a história de auto-superação, o desenvolvimento, os processos que ela passa para ser, né, para chegar a ser a borboleta monarca é muito fascinante, né? Mas assim, quando você vê a borboleta monarca em sonho, está querendo falar para você que você terá que dominar gente venenosa. A borboleta monarca, ela é venenosa. Muitos insetos, aliás, a maioria dos predadores aí, evitam, né, de perseguir, de comer a borboleta monarca porque ela trabalha muito veneno no organismo dela, tá? Então, o animal que comer ela, possivelmente morre porque ela é muito preparada, ela é muito... um dos mecanismos de defesa que ela tem é o veneno no seu corpo, tá? Então, ela é também símbolo de auto-proteção. Se a figura da borboleta monarca, a borboleta especificamente a monarca, apareceu no seu sonho, então o que é que o seu sonho, o que é que o seu subconsciente está destacando para você? O símbolo da auto-proteção, o poder da auto-proteção, o poder de transformação que você pode ser e ter para se defender, tá? Então, você também pode ser venenoso. Quem mexe com você pode se ferrar muito, tá? Quem não quiser respeitar você pode ter um prejuízo aí que entra para a história porque você é tal como aquela borboleta monarca ali, a sua personalidade, tá? Então, a borboleta monarca em seu sonho não vai estar falando nem de paz, nem de tranquilidade, ela não vai estar falando nem de amor, de afetividade, porque não vai, não tem nada a ver com isso, tá? A borboleta monarca, ela está falando da sua luta, tá? Do seu poder de se auto-transformar, do seu poder de se modificar instantaneamente para se defender, tá? E os poderes que nascem de você próprio, da sua própria personalidade, tá? O seu poder cósmico de regeneração e de criação de mecanismos de defesa. O poder que você tem de gerar os seus próprios mecanismos de defesa para se projetar positivamente mediante as adversidades e adversários na sua vida, tá? Se a borboleta monarca figurou no seu sonho, muito possivelmente você tem adversários, tá? Porque a cor preta e laranja dessa borboleta representam adversários, tá? E inclusive do mundo espiritual. E por que eu falo isso? Porque tem muitas pessoas que elas não têm conhecimento dos seus poderes pessoais. E três dos poderes pessoais e individuais que o ser humano tem, três deles pelo menos são falácia, imaginação e pensamento. E tem muitas pessoas que brincando sem ter consciência, com um pensamento abrem um portal. E acabam recebendo em suas vidas seres de outras dimensões, tá? E muitas vezes são seres negativos, tá? Então, a borboleta monarca, ela também representa esse tipo de situação aí na vida do sonhador, tá? Forças espirituais que atuam na vida dela. Forças às quais ela terá que reagir, tá? E muitas vezes o sonhador nem tem consciência de que ele tem ali uma energia espiritual para se livrar daquilo, para tirar aquilo da vida dela. Ela não tem consciência nem de que ela mesma trouxe esse mal para a vida dela, tá? Então, a borboleta monarca, ela é um sonho positivo, ela figura positivamente no seu sonho, tá? E agora, se ela, se a borboleta monarca pousar em você no sonho, ou se ela pousar na sua mão, se ela interagir com você agradavelmente, então você se transformará muito rapidamente para dominar um adversário, do qual precisa se livrar, tá? E você ver as borboletas voando, sob qualquer aspecto no sonho, é estar lembrando você dessa situação que eu falei para você, tá? As adversidades. A necessidade de se transformar interna e externamente para dominar adversidades na vida. Vale lembrar ainda que uma borboleta monarca, ela atravessa, ela vai do norte-americano até o México. É uma jornada de 4 mil quilômetros. É uma autossuperação realmente fascinante do ponto de vista da criação divina, tá? Então, é isso ali que a borboleta monarca está figurando para o sonhador, tá? É uma jornada, é uma guerra pela vida, é superação, força, é poder, tá? Porque se você olhar também os processos de transformação pelos quais uma borboleta passa, até ser uma borboleta vitoriosa no mundo, nós poderíamos comparar assim que você coloca um fosquinho dentro de um galpão e faz daquele fosquinho um boing, dos maiores e mais modernos que você pode ver. Então, os poderes que uma borboleta tem em si na natureza dela são fascinantes. Que, nossa, só mesmo um Deus incrivelmente sábio e onipotente, onisciente e onipresente poderia fazer, tá? Um bichinho tão pequeno, mas que contém consciência, contém uma inteligência, contém uma sabedoria e um poder realmente, realmente fascinante, tá? Então, é isso que você está vendo na sua vida, ao ser representado lá no sonho por uma borboleta monarca, tá? Então, para você vencer, tem uma luta aí, tá? E esse poder de transformação, de autotransformação, está ocorrendo com você, tá? Mas é para melhor e ele é inevitável também, tá? Não tem outro jeito, é preciso que aconteça isso, para que você, tal como a borboleta monarca, vença todos os desafios, todas as adversidades. Prezado internauta, eu tenho várias playlists aqui no meu canal, tá? Desenvolvimento pessoal, interpretação dos sonhos, subconsciente, que é muito importante. Dê uma olhada, pode vir a somar positivamente para a sua vida. Deixe o seu like, se inscreva em meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E eu terei maior prazer em interagir com você, tá? E ó, muita gratidão por assistir aos meus vídeos.